Oh, amigão, deu 10 reais a corrida, hein? Tá na mão aí, ô meu chegado? Oxi, qual é que só tem cinco conto? Ah, vacilão, você veio comigo que tu se paga metade, ô folgado! Oh, como é que é, rapaz? Fazer, ô tá... É louco, minha família, na moral, não vejo a hora de ter minha própria nave, meu foguetão. Vou passar vaçalando nas ruas, na moral. Ah, usa a venda, venha adquirir seu veículo em condições especiais. Oxi, família, cê é louco? Isso aí deve ser até um sinal, na moral. Salve, salve, ô simpatia! Que carro que cê deba vender pra nós aí? Oh, meu amigo, temos vários modelos de carro. Vários qual? Então, temos essa BMW. BMW? Oh, marginal? Ah, oi, oi. Vai querer levar qual? Oh, vacilão, lógico que é a BMW, né? Ah, então eu passo a grana. Leleu. Ah, tá aí, vacilão. Ah, mas o que é isso aqui, rapaz? Ah, o dinheiro, ué. Com isso aqui você não compra nem uma bala. Oh, calma aí, senhor. Rala daqui, seu duro. Oh, mano, tira só isso daí também, minha família. Cê é louco? Quero ver também quando o pai estiver com os malote, com os patatas. Aí eu vou voltar aqui e vou comprar essa BMW. Aí eu quero ver esse otário me tirar. É louco, minha família, mas também é foda, né? Como é que eu vou fazer pra ganhar um leleu? Ei, você. Eu? É, pô, você mesmo. Ixi, alá, que viagem, mané. Quer ganhar um leleu no conforto da sua casa? Ah, eu queria ganhar um leleu, né? Mas agora no conforto de casa seria ainda melhor. Então você tá no lugar certo, pô. Com o Pai Up Cassino Zolari, você pode ganhar um leleu no conforto da sua casa usando apenas o seu celular. Ah, eu tenho um celular. E ainda mais, se você fizer o cadastro agora, pê o link que tá no comentário fixado ou na descrição desse vídeo, você vai ganhar até 250 rodadas grátis, podendo ganhar até 1.500 reais de bônus. Eu vou baixar esse aplicativo, é agora. Eu vou comprar aquela BMW, eu vou pegar as novinhas tudo. Ah, tá bom, tá bom. Deixa eu ver como funciona isso aqui. Olha só que voltou aquele marginal. Vim buscar a BMW, otário. Ah, filho, desculpa. Mas nós não aceitamos moeda em pagamento, não. Ah, que moeda o quê, ô vacilão? Pô, pega aí. Oxi, o que é isso, rapaz? Mamma mia, eu nunca vi tanto dinheiro assim na vida. Passa logo a chave. Ah, tá na boa a chave. Meu chegado. Valeu, otário. Mas peraí, vocês saem de dire... Ah, porra. Uhul. Mantraque. E aê, Tobis, bobado. E esse carro aí, cara? Ah, tá ligado, né, Tobis? O pai tá o pataco, valeu? Mãe, como é que você fez pra conseguir tanto, Leleu? Ah, simples, cara. Usei a pain up. Nossa, meu. Como é que eu faço pra usar também? Pra você usar, é muito simples, cara. É só clicar no primeiro link do comentário fixado aqui nesse vídeo. Ah, deleu, hein? Aê, mandraque, chag... Fih do aégua. Aê, novinha. Que tal colar na minha gom pra nós tomar um suco de pozinho ou assistir o stand-up do Whindersson Nunes? Tá falando comigo? Ah, por acaso tem outro pitel com bumbum de melão por aqui? Ah, desculpa, mas você não faz meu tipo. Ah, então não faz seu tipo não, né? Guarda bem isso aí que você falou, rabugeta. Pô, eu também nem queria mesmo. Que cara maluco. Dá o papo, bebê, ó. Nossa, mas como você tá lindo nesse carrão. É mesmo, é. E o suco de pozinho tá de pé ainda? Ah, entra aí, ô galibalda. Nossa, eu nunca andei no carrão dele. Fih do aégua. Sai pra lá, ô. Tô na Florinda, interesseira. E aí, minha família. Se você quiser mais vídeos como esse, não esquece de estourar o dedão no like e se inscrever no canal, fechou? É a tropa do mandraque.